Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Além do prejuízo, medo. Os ladrões incendiaram a sede da propriedade como represália à contratação de seguranças particulares. A gente não tem o que fazer, fica assim desiludido com a atividade. O verde da lavoura de soja ocupa um terço desta fazenda, antes dedicada apenas à pecuária e à plantação de arroz. O dono precisou diversificar a produção por causa do roubo de gado. Diminuindo o volume da pecuária e aumentando a lavoura de arroz, lavoura de soja, para poder diminuir o prejuízo. Os ataques no Rio Grande do Sul caíram quase metade desde a criação de uma força-tarefa da Polícia Civil há três anos. De 10 mil em 2016 para 6 mil em 2018, foram criadas delegacias especializadas em Bagé, na fronteira com o Uruguai, Santiago, na região central e em Cruz Alta, no norte do estado. O reforço policial ajudou a reduzir os números, mas provocou a migração dos criminosos para outras áreas. Em TAPES é registrado pelo menos um roubo de gado por semana. Ninguém quer mais trabalhar no campo, morar no campo, porque além do abjato, existem furtos de herbicidas, de tratores e até roubo. A mão armada de famílias inteiras ficarem reféns e saírem de madrugada, serem libertadas de madrugada. Em 2017, foram registradas 58 ocorrências na cidade. Em 2018, foram apenas 29 porque os produtores desistiram de denunciar os ataques. A única delegacia do município fica a 10 quilômetros da zona rural e não dispõe de efetivo suficiente para combater esses crimes. O governo passado aprovou a criação de uma nova delegacia para atender 11 municípios da região, mas ainda não há a previsão dela ser inaugurada. A nossa preocupação deveria ser da porteira para dentro, em produzir cada vez mais, de maneira mais eficiente e sustentável. E estamos envolvidos com esse problema de segurança, que é uma obrigação do estado. Apesar dos olhares atentos de capatazes e peões das propriedades, um fator favorece a ação dos criminosos. Muitas fazendas ficam às margens das rodovias. Segundo os pecuaristas, os bandidos chegam durante a noite, escolhem as cabeças de gado e atiram. E aí, durante a madrugada, retornam e fazem a chamada carneada. Essa carne é revendida para estabelecimentos irregulares nas cidades e representa um grande risco à saúde de quem as consome. O ambiente não é propício ao abate, então a contaminação bacteriana acaba gerando riscos à saúde. O risco é maior quando os animais são abatidos logo depois de vacinados. Se não respeitada a quarentena necessária, produtos químicos presentes na vacina podem causar consequências ainda mais graves. Desde contaminações e hipersensibilidade, problema desigestismo, até doenças mais graves, como câncer. Música Música Música